Eu não vou zoar com ninguém não, porque eu fiz promessa esse ano que eu vou ser uma pessoa melhor Mas eu sei o culpado dessa derrota do Flamengo Todo mundo sabe, quem que foi? Os corintianos, claro, a culpa é sempre deles O VP, saiu do Corinthians pela porta do fundo Tá com o nome na boca do sapo cururu, velho Se não pedir desculpa pra Ronaldo Giovanelli, pra Nento, Prior, pra esse pessoal aí, carreira é só pra trás É, fi, sim que é Esse povo é danado Do Alvilão Fietor Camisa número 10 Faz o terceiro do time árabe Tem mais uma saída equivocada que bola na frente da defesa Vai se transformando num pesadelo O Pietro A boleta bateu uma travessão E o Flamengo Tomou no fute Quem ligou? Fizeram uma pergunta Que pergunta? E o Flamengo? Tomou no fute Sim, libertadores, eu sou tri Brasileiro, eu vou nem falar 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 Brasileiro, eu vou nem falar